Senhor Laércio, esse é o sétimo propósito de fé dos 52 dias que o senhor participa. Quais as experiências que o senhor viveu nesses últimos seis propósitos que o senhor já participou? Olha, no meu caso, tem sido uma maravilha, que em cada um deles tem sido só vitória, não só para mim, mas como também para a família, em tudo tem se alcançado bem, são vitórias em muitas áreas da minha vida e da família. É muito importante que quando o senhor iniciou participar desse propósito, o senhor viveu definições grandiosas no início, carro, o apartamento que o senhor conseguiu, uma grande vitória, não foi isso? Graças a Deus que nós conseguimos, na verdade foi uma casa, foi um sobrado com seis vagas de garagem, aí sim, eu morava em um apartamento que era pequeno, e Deus nos abençoou com um imóvel bem maior, onde que tem acomodado cada um dos familiares melhor. O senhor chegou a mencionar em um dos testemunhos do senhor, que quando o senhor entrava, o senhor chegava da igreja, o senhor tinha que pedir licença, porque a criança... Minha filha, de trinta e poucos anos, era ela que, quando eu chegava dos cultos, por volta das onze horas, onze e meia da noite, então, por ser pequeno um apartamento, então, colocava-se um colchão na porta da sala, rente à porta da sala, e quando abria a porta, tinha um que subir no sofá, tira o sapato, sobe pelo sofá, ou então, para achar naquela extremidade entre o colchão e o sofá, entendeu? De tão pequeno que era, porque não acomodava, o imóvel não acomodava, todo mundo dentro dos dormitórios, além de ser dois dormitórios, mas não acomodava. Esse que o senhor preparou, que Jesus preparou, é bem maior? Muito maior, agora fica... Se quiserem ficar na sala, podem ficar, mas espaço tem, entendeu? Então, fica à vontade, onde querem, estarem... Na verdade, tem sido uma maravilha. Eu mesmo fico lá na lavanderia, vendo as estrelas, né? Fico lá conversando, pego a minha janta, sento ali no topo da escada, fico lá, entendeu? De tanto que nem espaço. A vontade. A vontade, é uma bênção. Jesus abençoa a saúde da família do senhor. Graças a Deus, principalmente, a minha filha, que é incrível, ainda, as duas semanas atrás, ela estava falando, porque ela faz aniversário dia 27 de maio, e ela estava lembrando, poxa pai, poxa mãe, olha, já era para fazer nove anos que eu tinha morrido. Isso aí mexeu com cada um de nós, porque é muito forte. E hoje ela está aí, graças a Deus, firme, fazendo a obra em um outro ministério, mas graças a Deus, está em Deus, que é o mais importante. Então, tem sido maravilhoso. O senhor cheio de energia, de disposição, está aqui praticamente quase todos os dias, fazendo a obra, realizando com alegria, com motivação. O que é isso? Olha, isso é a minha satisfação. É o meu dever de cumprir com Deus, daquilo que Ele me deu. Então, o que eu faço não é muito não, mas aquilo que eu posso e consigo fazer, é o que eu tenho realizado aqui no Ministério Mudança de Vida, que praticamente é o meu lar. Senhor, vocês são a minha família hoje, tanto que, graças a Deus, já estou aqui há sete anos. Cheguei até a comentar com a bispa, eu só saio daqui se ela me mandar embora. Aí ela até comentou, não, nós vamos subir junto para o céu. Então, quer dizer, aqui é a minha casa. Me sinto muito bem aqui com cada um de vocês. Feliz. Não, feliz. Cada propósito como esse, dos 52 dias, o senhor se sente motivado e proporciona o senhor um grande avanço espiritual. Muito. Eu tento incutir isto em cada pessoa que tenha adentrado aquela porta. Hoje mesmo, por exemplo, esse espaço de guerra que foi criado, já desde a manhã já levei várias pessoas para ir conhecer esse espaço. Eles têm ouvido a bispa comentar durante o culto, mas não conheciam. E o que eu tenho feito até há pouco é estar levando os pessoais para conhecerem esse espaço de guerra. Vi pessoas já se emocionarem, ajoelhar, orarem e se emocionar com os lágrimas, os olhos cheios de lágrimas. Já duas pessoas. Então, a importância que é esse espaço de guerra aqui no nosso ministério. Feliz. Muito feliz. O que o senhor tem a dizer? Sete anos dentro do Ministério Mudando de Vida, crescendo espiritualmente, prosperando, Deus honrando em todos os detalhes da vida do senhor. Qual a direção que o senhor deixa para essa pessoa que nos acompanha agora? Olha, pastor Diego, eu no meu caso, assim, tem aquela parte da palavra que fala sobre os dez leprosos. O que foi que aconteceu? Só um veio agradecer a Deus pela bênção que lhe conseguiu. Então, eu estou agindo como esse leproso, que também eu tive as minhas dificuldades, os meus problemas passados. Eu estou fazendo o quê? Porque em Deus eu tenho conseguido bênçãos, eu tenho conseguido vitória. Eu não estou dizendo vitória, assim, em valores. Não, eu estou dizendo espiritual mesmo. Entendeu? É isso que é o mais importante. E como também fala em Mateus, para que nós estejamos fazendo a vontade de Deus. E as demais coisas é acrescentada na nossa vida. Então, a minha prioridade é Deus aqui no Ministério. Entendeu? Às vezes pode acontecer alguma coisa, mas não. Eu tenho feito o quê? Primeiramente, fazer a obra do senhor. É o que eu tenho feito. Tanto é que eu só não venho de terça-feira agora. Eu não venho de quinta. Agora mudou aqui. O bispo me pediu, então mudei. Só não venho de terça. Os demais dias aqui, na presença do senhor, fazendo a obra. Então, a direção que o senhor deixa para essa pessoa que nos acompanha agora é que venha para o templo, venha buscar a Deus, venha absorver essa mensagem. Olha, não percam o tempo. Eu demorei 30 anos para compreender o que Deus tinha na minha vida. Depois que eu consegui compreender o que Deus tinha para mim, eu nunca mais me afastei de Deus. Tanto é verdade. Por isso que eu digo, já vou fazer agora aqui no Ministério sete anos. E só um dia na semana que eu praticamente não estou presente na obra. Que é o dia que eu fico em casa para ajudar a família. Em alguma situação. Os demais dias é de Deus. Não adianta. Abençoado. Com toda certeza, cada vez mais abençoado. Muito abençoado. O que o Ministério Mudança de Vida, além de que o senhor diz que é a casa do senhor, representa para o senhor? Tudo na minha vida. Tudo na minha vida. Isso eu posso falar. Porque eu tenho a certeza disso. Tanto eu falei que... Eu não comentei que... Eu já falei com a bispo que aqui é a minha casa. Não é? Só saio daqui se ela me mandar embora. Porque aqui é o meu lar. Eu tenho o meu lar lá fora com a família. Mas aqui até comentei com o bispo Pedroso. Se eu pudesse eu ia ser interno. Mas não posso. Feliz. Tenho a família. Então, feliz aqui na obra. Abençoado. Abençoado, como sempre. Graças a Deus. Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe vocês, viu? Abençoado, como sempre. Abençoado. Abençoado, como sempre.